Imigrantes em Teoflotone, vamos atualizando as informações sobre esse grave acidente que nós tivemos ontem, envolvendo um ônibus, uma carreta e uma caminhonete que vitimaram fatalmente sete pessoas aqui na cidade de Governador Voladares. Começando, destacando uma situação que aconteceu ontem, na qual a senhora Maria Aldina foi dada como morta. Essa informação se deu aí, segundo informações da polícia, porque no momento do resgate das vítimas, os documentos dela estavam junto ao corpo de uma outra pessoa e ambos os corpos estavam bastante desfigurados. Então, depois que as famílias estiveram no Instituto Médico Legal e no Hospital Municipal de Governador Voladares que foi aí, então, descoberto o erro na identificação das vítimas fatais. Então, nesse momento, já a identificação das sete pessoas que morreram no acidente que são o senhor José Maria Gomes Fernandes, 62 anos, de Teoflotone, a Riane David Almeida, estudante também de 20 anos, da cidade de Teoflotone e a Ruth Nalva Popit Fernandes, de 44 anos, também de Teoflotone. Outras vítimas fatais, a senhora Nerilda Ferrazos Gomes, de 74 anos, de Pedra Azul, mas morava na cidade de Medina, segundo informações, e também a senhora Márcia Rocha Amaral, de 41 anos, da cidade de Medina. Infelizmente, também morreu nesse acidente a senhora Ivanete Rocha Rafael, de 78 anos, de Comercinho, e o Reginaldo Rodrigues de Oliveira, de 39 anos, aqui de Governador Voladares, que conduzia a caminhonete envolvida neste grave acidente. Nesse momento, ainda cinco pessoas internadas no Hospital Municipal de Governador Voladares, que são a Juliana Rezende e Viviane Rodrigues, que permanecem internadas e estáveis. Também encontra-se internado o senhor Nelson José Almeida, que teve fratura na bacia, já passou por cirurgia e permanece internado. Outras duas mulheres seguem internadas, uma delas é a senhora Maria Aldina, que está em estado gravíssimo. A princípio, segundo informações que nós recebemos do boletim do Hospital Municipal de Governador Voladares, ela encontra-se com traumatismo crâniano, e há uma outra mulher que ainda não foi identificada, também em estado gravíssimo, com traumatismo crâniano. Então, ressaltando aí, a senhora Maria Aldina, ela não morreu, houve aí uma confusão em relação aos documentos no momento do resgate. E aí, essa senhora Maria Aldina, foi aí, portanto, identificada pelos familiares aqui no Hospital Municipal de Governador Voladares, e encontra-se internada em estado grave. Leandro Silva de Governador Voladares, para TV Migrantes. Leandro Silva de Governador Voladares, para TV Migrantes.